O que você mais valoriza no imóvel? O projeto? O lazer? Ou a localização? Que tal conquistar tudo isso no melhor ponto da Protássio Alves, perto de tudo? Aqui, lazer é o que não falta, pra você se sentir de férias o ano todo. Mas o melhor mesmo é curtir tudo isso do alto da sua sacada com churrasqueira, preparando aquele churrasco. Aproveite as facilidades que só a MRV tem, porque um grande investimento é aquele que valoriza a sua vida. Aproveite as facilidades que só a MRV tem,